Música Desde o dia 4 de dezembro, a população de Cubatão passou a contar com o novo e sofisticado serviço de teleatendimento, também instalado no Centro Integrado de Saúde. Estamos falando de teleconsultas, que já é uma realidade na Policlínica do Centro de Cubatão. Quem explica melhor sobre o atendimento é Andréia Pinheiro, secretária municipal de saúde. Hoje nós começamos aqui na Policlínica a atender no nosso consultório, teleatendimento, a telemedicina nas especialidades. É uma inovação, a gente sabe que com o passar do tempo, os especialistas, eles cada vez estão mais voltados para os grandes centros. E para que a gente consiga atender a nossa população, é preciso inovar e atuar juntamente com as tecnologias disponíveis. A telemedicina já é uma realidade em Cubatão, na atenção básica, temos alguns consultórios e agora também na especialidade. Nós teremos atendimento em neurocirurgia, urologia, cardiologia pediátrica, em torno de 90 atendimentos semanais agora, nesse início. Então é mais uma possibilidade de ampliar ofertas de especialidades no município de Cubatão. Para a Johnny, diretor operacional da Sociedade Caminho de Damasco, a telemedicina veio para ficar. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, junto com a nossa equipe, representando um serviço de altíssima qualidade, moderno, e que vai ser de muita utilidade para o município aqui de Cubatão. É uma parceria realizada entre a Caminho de Damasco, a Secretaria de Saúde do município, a Prefeitura e a empresa Inove Med, que é a nossa grande parceira nesse novo serviço. A gente espera que todos os nossos objetivos contratuais sejam realmente alcançados, com esse complemento de atenção à saúde, agora de uma forma à distância, além da presencial que nós fazemos todos os dias. Agora, com esse serviço, essa tecnologia, com certeza o munícipe aqui de Cubatão vai ficar muito mais satisfeito e todos ganharão com isso, né? É qualidade de atendimento à saúde nas suas casas. Além de eliminar a barreira geográfica, permitirá o acesso a médicos especialistas com qualidade. Aqui durante a consulta, eu vou estar pegando os dados dos pacientes, vou estar colocando no sistema da Inove Med e vou estar adicionando todas as informações dele no prontuário. Aqui também na sala, eu vou tirar a pressão arterial, vou aferir a pressão arterial do paciente, vou ver a glicemia dele, como que está, a altura, vou colocar todos esses dados do paciente no prontuário para a doutora que está do outro lado, online, ver, já ter uma noção de como está o paciente. Comprovando a eficiência do serviço, o prefeito Ademario fez questão de passar pela teleconsulta. Mais um momento de entrega da saúde, o nosso consultório de teleatendimento nas especialidades, prefeito. É uma realidade a partir de hoje. Então, nesse momento, nós começamos a atender aquele paciente que está esperando numa fila, há um certo tempo, por um especialista. Eu fico muito feliz, mais uma vez, pela confiança no trabalho e por essa entrega. André, quero parabenizá-la, você também, a unidade, a entidade gestora da atenção básica. Na verdade, era uma inovação que nós já havíamos cobrado. Hoje está cada dia mais difícil, nós contávamos com certas especialidades. Hoje você achar, por exemplo, um neurologista infantil, muito raro, não dá para você também bancar plantões presenciais, porque o custo é elevadíssimo. O neuroacama costuma atender uma região como um todo, não ficando exclusivamente à disposição de uma cidade. Então, é uma inovação que diminui custos, uma vez que você não paga um plantão presencial, do ponto de vista da locomoção. Então, parabéns por investir em tecnologia. Esse é o desejo do nosso governo, desde o primeiro momento que nós assumimos. Essa foi uma das nossas determinações. Você tem cumprido a risca, a saúde tem crescido muito na cidade de Cubatão. Os contratos, as especialidades. Eu tenho contratos de pessoas nas ruas que preferem vir para a rede pública do SUS, determinadas especialidades, do que se esperar atendido, por exemplo, convênio, determinados convênios, tem demorado muito mais do que as nossas especialidades, da nossa rede SUS. Vale lembrar que, para o atendimento que é feito na policlínica, o paciente deve levar exames anteriores, se tiver, encaminhamentos e documentos pessoais. Durante o atendimento, o cliente é acompanhado por uma profissional de enfermagem para auxiliar na teleconsulta. A implantação do teleatendimento faz parte do programa de governo de ampliação da oferta de médicos e especialistas, oferecendo uma alternativa para a manutenção dos serviços básicos de saúde. Para o público em geral, o serviço de teleconsultas atende nas seguintes especialidades. Gastrologia, Neurologia, Reumatologia, Urologia e Cardiologia Pediátrica. Hoje é um dia de muita alegria, onde juntamente com toda a equipe de saúde, a nossa secretária e demais membros da sua equipe, conseguimos entregar mais um equipamento em prol dos nossos munícipes, que é a telemedicina. Mais uma ferramenta dentro da tecnologia para que a gente possa melhorar o atendimento dos nossos munícipes. Então é um dia de muita felicidade mesmo, tendo em vista que hoje algumas especialidades estão mais difíceis no mercado. Com a tecnologia hoje a nosso favor, nós conseguimos dar um dinamismo maior para o atendimento da nossa população. Para atendimento, procurem a Policlínica na rua Pedro José Cardoso, número 238, próximo à Praça Princesa Isabel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.